Não vá embora, fique um pouco mais Ninguém sabe fazer o que você me faz É exagero, pode até não ser O que você consegue, ninguém sabe fazer Parece energia, mas é só distorção E não sabemos se isso é problema Ou se é a solução Não tenha medo, não preste atenção Não dê conselhos, não peça permissão É só você quem deve decidir O que fazer pra tentar ser feliz Parece energia, mas é só distorção E parece que sempre termina Mas não tem fim Não vá embora, fique um pouco mais Ninguém sabe fazer o que você me faz É exagero, pode até não ser O que você consegue, ninguém sabe fazer Parece um teorema Sem ter demonstração E parece que sempre termina É exagero, pode até não ser O que você consegue, ninguém sabe fazer É exagero A CIDADE NO BRASIL